O Tite é incontestável, o melhor técnico do Brasil, calma, o Tite é incontestávelmente o melhor treinador do Brasil, todos nós queremos o Tite na seleção, eu bati aqui muito no Dunga achando que o Brasil não tinha técnico, e era uma injustiça, meritocracia o Tite, mas o negócio de não criticar nada, o Tite tem que se criticar sim, principalmente essa escolha de amigos. Amigos, o Tite escolhe amigos, alguns caras a gente percebe claramente, Fábio Santos por exemplo é um deles, você tem toda a razão em relação ao Zeca. Então eu até entendo, ele estava começando um trabalho, ele tinha que se cercar de pessoas confiáveis e conhecidas, e amigos, caras que ele comandou, caras que ele sabe caráter, conduta, comportamento, eu entendo todo esse lado, mas chega um momento que ele não pode cometer o mesmo erro que cometeram com ele, é a tal da meritocracia, então se o outro está melhor, e não é tão amigo, que se convoque o outro amigo. Você está falando dessa seleção aqui, ou da seleção? Estou dizendo essa insistência que o Vampeta colocou aí do Fábio Santos, eu vejo... Não, porque esse jogo aqui, ele conversou com as comissões técnicas dos clubes, o outro lado que eu vejo, o amigo, o outro lado que eu vejo, o Fagner, que o Fernando Sampaio antecipou a convocação aqui. Verdade. Dois anos e meio antes. Então, o Fagner é outro, que a gente percebe que é porque ele conhece do Corinthians, foi amigo, entendeu? Então, esse eu acho que é um dos equívocos que estou percebendo no professor Tite, em relação à seleção brasileira. Então, esse negócio de achar que não pode criticar em nada... Não, mas o Fagner até merece. Eu entendo. O Fagner merece. O Fagner merece. Eu entendo. O Fagner não está jogando nada. Mas quem merece mais? O Fagner merece. 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 Também acho. O Fagner não joga nada. O Vitor Ferraz está melhor. Está melhor. Não está jogando nada. Eu acho que é o Marcos Hoff. Está dando cada entrada. Eu acho que vale um cutucão no professor. Se eu tiver essa chance, vou perguntar. Tite, você opta nas convocações por pessoas que você conhece de conduta, de caráter, do seu conhecimento. Jogador de confiança. Jogador. Isso pesa demais em detrimento à qualidade técnica? Vou perguntar isso ao Tite, porque é exatamente isso que eu noto em algumas convocações. Nos últimos seis meses. Por exemplo, Tyson. Tyson. Mas foi uma vez só. Mas ninguém entendeu. Ah, sim. Mas ninguém entendeu. O Tite, como é o outro menino? Juliano. Juliano eu não acho que tem que ser titular. Mas não é titular de seleção. E nem para a grupo de seleção. Tem cara melhor. Tem cara melhor que o Juliano. Mas entrou bem. Mas ele é amigo, é conhecido. Entendeu? Então, esse aspecto eu acho que é o único senão do professor Tite. Eu acho que o treinador, ele tem alguns jogadores que se encaixam melhor nas ideias táticas dele. Sem dúvida. De novo, o reportando em Guardiola, quando ele chegou no Bayern Múnich, ele falou assim, eu quero o Thiago Alcântara. Se não for o Thiago Alcântara. Se não for o Thiago Alcântara, eu não quero ninguém. Por quê? Porque o Thiago Alcântara se encaixava exatamente na ideia que ele tinha. Eu acho que isso existe. O treinador, sabe? Esse cara joga do jeito que eu quero. Pode até não ser necessariamente o melhor. Mas é o cara que se encaixa nas ideias dele. Por exemplo, o Renato Augusto é um cara de confiança dele. Não é o extremamente melhor, mas é o da tática dentro dele. O cara sabe o que ele quer, faz bem aqui. E é um cara que não dá pra contestar. Não dá pra contestar. O Guardiola levar o Thiago Alcântara pro Manchester City resolve o problema dele de 50%. Mas é isso. Quando ele chegou no Bayern, ele falou, opa, não tem ninguém aqui, eu quero o cara.